Escutem! O rugido do leão! O rugido do leão! Prepare yourself... Come on! Get it! Come on! Come on! Come on! Come on! The bomb begins to slip! Don't! Come on! Come on! E eles são desesperados! E eles são desesperados. Obrigado, filho. Eu aprendi muito da raiva. Eu vou ajudar com você. Nós vamos lutar juntos. Primeiro, eu tenho que restar. Olha lá, a piscina. Tem um caminho além. Fique um caminho. Fique um caminho.